A gente vai ver se tem um microfone sem fio com a produção e vamos ter esse momento de debate agora de perguntas e respostas com a nossa professora. Já está vindo ali de trás. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Aqui no canto, por favor. Do lado de cá, aqui na frente. Ela levantou a mão primeiro. Aqui na terceira fila. Bom dia. Eu amei essa história do debate de tese. E estou aqui pensando como é que eu vou fazer isso, por exemplo, para gestão de estoque. Estava até aqui no semideus Google procurando para ver se existe uma metodologia. E eu queria saber se existe uma metodologia para a gente criar essa pergunta do debate de tese. Se eu posso encontrar uma literatura sobre isso. Olha, eu não sei se você vai encontrar, porque isso nós inventamos. Nós escrevemos alguns artigos, mas existem muitas formas. Com os meus alunos, em alguns momentos, eu faço algumas... Eu chamo de atividades disparadoras. para buscar um pouco o que eles estão pensando sobre aquilo. Nós podemos partir do conhecimento prévio. O que eles estão imaginando? E, a partir dali, nós criamos as teses. Acho que é importante que elas tenham alguma polêmica. Ou que elas choquem um pouco. ou que elas instiguem, de alguma forma, os alunos para essa discussão. Elas podem ter conceitos, ter conceitos que não são os conceitos que estão em voga. Ou elas podem ter problemas, podem ter incorreções, para que eles possam discutir sobre esse assunto. Então, a forma de buscar, eu acho que o fundamental é que nós possamos partir um pouco daquilo que eles pensam. E que é polêmico, que não é correto. Vamos falar sobre isso. E aí eles conversam. Com meus alunos, por exemplo, no momento, eu trabalhei até com o PbOrcs. Acho que vocês conhecem o Ic. E disse assim, agora vocês vão lá e escrevam tudo o que vocês pensam sobre aprendizagem. Aí eles foram lá. Aprendizagem é isso. Aprendizagem é aquilo. A partir disso, eu criei algumas teses. E aí nós começamos a discutir o que é aprendizagem. Então, eu acho que é um bom ponto de partida para criar essa situação. A primeira vez que eu fiz o debate de teses, não tinha ainda esse ambiente montado. Eu fiz no PbOrcs. Me deu um pouco de trabalho, porque quando o ambiente não é adequado, a gente tem que ficar lutando com ele. Mas deu. Foi possível. E depois disso, dessa experiência, então, a gente resolveu criar um ambiente. Ele ainda está em testes. Mas se você quiseres abrir nesse ambiente para experimentar, a gente pode abrir para fazer uma experiência. Eu não gosto muito de oferecer, porque depois da problema lá no meio, as pessoas dizem, mas não está funcionando. Sabe como é que é ambiente em teste. Mas se você topar de fazer uma experiência em um ambiente que está em construção, a gente aceita. Lá atrás agora. Bom dia, professora. E a todos aqui presentes. Parabéns pelas apresentações. Muito enriquecedores para todos nós. e o meu questionamento é em torno da liberação dos softwares livres que estão disponíveis na maioria das escolas, pelo menos em Minas e na Bahia. Existindo uma proibição das instituições, pelo menos de ensino médio, que utilizem, inclusive no Instituto Federal Baiano, onde sou lotado atualmente, que utilizem o Windows. Para o qual nossa mente, nossa prática está mais planificada. Então, na formação, educacional na universidade, a gente tem toda essa prática em casa também, que a gente tem o Windows, né? Seja ele com autorização ou não. E ao chegar na escola para desenvolver esse trabalho com os alunos, tem ali o software livre. É o Linux, o BR Office, que não corresponde muitas vezes às nossas expectativas. E aí nós temos alguns projetos e encontramos limitações devido, é claro, à não formação dos professores para lidar com esses softwares, com o Linux, o BR Office e as demais funcionalidades que eles oferecem. Então, eu queria saber como é que nós poderíamos encarar esse desafio para tornar, nessas instituições, nesses estados, onde não há a liberação do Windows, para que o trabalho seja realizado de forma efetiva. Essa é uma questão que é bem difícil, porque muitas vezes nas instituições também fica muito fechado, o professor não consegue mexer na máquina. Ele tem que chamar um técnico para baixar algum aplicativo. Então, eu acho que a única solução é que os professores consigam mexer, lidar com aquilo. Porque enquanto a gente tiver um técnico que tem que vir na escola para instalar alguma coisa, o trabalho não anda. Eu tive essa experiência em algumas escolas de Porto Alegre, nós fizemos um projeto, a gente chegava lá na escola, não tinha o que usar. E a gente sabia de alguns aplicativos que a gente poderia baixar, mas aí tinha que chamar alguém da ProSempa, da ProSergs, e aí ele só vinha na semana que vem ou na outra semana. Então, eu acho que isso mata o trabalho. Se o professor não tiver uma formação de poder mexer, ou mais pessoas na escola, pelo menos, se não todos, e mais liberdade de mexer nas máquinas, a gente não consegue. Assim como em algumas escolas também fica proibido entrar em determinado lugar. Não pode entrar no Face, não pode entrar aqui, não pode entrar ali, não pode entrar lá. Isso eu acho que também não deve existir. O professor tem que aprender a trabalhar com tudo isso, ajudar o aluno a trabalhar e até ajudar o aluno a selecionar que ambientes são interessantes e que ambientes não são. Porque senão a gente fica nessa coisa de proibição e de não poder mexer e o trabalho também não flui. Nós temos, eu acho, que aproveitar. Eu não sei a solução, mas como eu trabalhei muito num laboratório, me formei muito no laboratório de estudos cognitivos, em que nós não tínhamos tantas pessoas técnicas que nos ajudavam, todo mundo teve que aprender a lidar um pouco com os aplicativos, com o software, com as máquinas. E eu acho que isso vai ter que ter na escola, vai ter que abrir. Os professores não podem ter medo. Nós vemos na escola que os professores têm medo de mexer. Eles acham que vão destruir tudo. Então, como aconteceu com uma colega que estava mexendo, mas era no Windows. E aí apareceu uma mensagem. Você usou uma operação ilegal e tudo vai ser... Ela desligou a máquina, tirou o automato e saiu correndo para a universidade com medo da polícia. Então, isso acaba acontecendo, porque a gente não consegue mexer no dia a dia. Mas eu acho que eu não te respondi, porque eu não sei muito a resposta também. Próxima pergunta. Bom dia, bom dia, professora. Meu nome é Edmar. Primeiro, parabéns pela palestra. Gostei muito. Eu queria trazer um tema que eu acho interessante, e a própria professora já disse que é controverso e é polêmico. A figura do tutor à distância. Eu atuo em tutoria desde 2003, à distância, em uma instituição privada e no IFES também. Mas a própria professora disse que essa figura de tutor não é muito visível, pelo menos até onde a vista da gente alcança. quando a instituição quer cobrar determinado resultado, ela olha para o tutor como um professor. Efetivamente, um professor. Quando ela quer estabelecer uma relação, eu vou chamar, entre aspas, profissional, ela chama de tutor mesmo, porque a remuneração é pequena, mas a própria professora também disse que é exatamente o tutor quem convive mais com o aluno na relação de ensino-aprendizagem à distância. Então, não estou aqui fazendo nenhum lamento, até porque me dedico à área, profissionalmente, à área de informática. Mas parece, no mínimo, a incoerência que escolas, o IFES, por exemplo, passa por uma revolução. As universidades federais, etc., parecem construir um carro bonito, brilhante, mas sem se importar muito com o combustível que vai utilizar, etc. Ou seja, me parece que toda a contemporaneidade aplicada sobre o ensino à distância fica meio, não, fica inteiramente a desejar se esta figura que existe, ela não é reconhecida ou simplesmente parece que remunerá-lo com menos de um salário mínimo é o suficiente. Não entendo isso. É bem polêmico mesmo, porque... Vou te dar um exemplo. Na universidade em que eu trabalho, nós trabalhamos com tutores que são alunos e que são bolsistas. Algumas universidades privadas criaram um cargo de professor assistente para os tutores. Eu acredito que a ideia seja, no futuro, que o tutor seja um professor da carreira, que esteja fazendo a função de tutoria. Eu acho que é muito difícil ter uma profissão que seja tutor. Isso tem sido discutido lá em Brasília. Alguns tentaram pensar em colocar uma carreira tutor. Eu acho que nós devemos trabalhar com a inclusão desses tutores como professores. Isso é uma confusão também em termos de pensar vagas na universidade, estrutura da universidade. Mas você tem toda a razão quando você diz assim, como é que nós criamos cursos à distância se nós trabalhamos com a figura do tutor e ele não tem uma inserção, enquanto profissional, ele é um bolsista, muitas vezes, e não é reconhecido como um profissional da instituição. Não faz parte do quadro de carreira. Esses tempos, nós estávamos discutindo na universidade, não, vamos montar um curso à distância que seja regular. Eu disse assim, eu não vou montar nenhum curso regular, por enquanto, porque eu não tenho tutores. Eu nunca sei se vou ter tutores. Então, eu acho que realmente são contradições do nosso sistema que nós temos que resolver. Tem muitas questões polêmicas, porque seria criar uma nova carreira ou aumentar muito as vagas em uma carreira que já existe. Mas eu acredito que a função do tutor é uma função docente. O tutor trabalha como um docente. E ele precisa ter um reconhecimento. Mas eu acho que isso ainda vai rolar um pouco até que se resolva. Não sei se vocês também quiserem falar. Fiquem à vontade. Eu não sou uma especialista nessa questão de pensar a questão das carreiras. Mas eu acho muito difícil nós termos cursos que dependem de tutores e não ter tutores realmente dentro de uma carreira. Isso é muito complicado. Mais alguma pergunta? Lá atrás, do lado da câmera. Bom dia. Professora, parabéns pela palestra. Eu estou inserida em uma escola privada que ela tem, de ensino médio, óbvio, que ela tem trazido para esse segmento essa inserção da tecnologia, não conformada com a educação à distância, mas também com esse formato de interatividade, de estar associando a tecnologia de toda forma, realmente no fazer pensar. Seria essa uma atitude para a educação, tanto na educação básica, também quanto na universidade, se associar a esse estilo de educação, associada a algum tipo de educação à distância? Faria sentido isso também na educação básica, principalmente no ensino médio? Eu acho que sim. A questão das metodologias, das tecnologias da educação à distância, elas podem ser usadas no presencial, e eu acho que têm sido usadas em muitas escolas. porque, principalmente, nossos jovens de ensino médio, que já lidam bem com as tecnologias, eu acho que a ideia é ajudar com que eles possam aprender com as tecnologias e que eles aprendam a aprender com elas. Então, acho que faz todo sentido. Nós temos que juntar todas as nossas tecnologias e metodologias do ensino à distância também com o presencial. Porque muitas das atividades, eles podem fazer, inclusive à distância. Eu acho que está ótimo o que vocês estão fazendo. Espero que continue. Para a gente encerrar, então, mais alguma pergunta? Aqui na frente? Você vai nos ajudar aqui com a questão da tutoria. Professora Rosane, primeiro, parabéns pela palestra. E aí eu quero começar dizendo que foi uma palestra sobre educação. Eu acho que não é para a gente acabar de vez com essa separação, educação presencial à distância. Uma fala foi sobre educação. E tem vários pontos interessantes e que batem totalmente com o que a gente tem defendido. A primeira delas é a questão das concepções. A gente partiu da nossa concepção de ensino-aprendizagem para depois pensar o que a gente vai organizar. E essa forma de pensar, ela é meio contrária muito do que se tem feito ainda. De pensar, por exemplo, numa sala de aula para a educação à distância que é pensada totalmente antes mesmo de conhecer quem é a turma, quem são os alunos. O professor monta uma sala e essa sala já está pronta e depois que você vai conhecer o aluno e vai seguir aquele roteiro semanal já pensado anteriormente. Isso, para mim, é uma coisa totalmente louca. Ter esse ponto, o problema como ponto de partida é algo que eu defendo em qualquer modalidade de educação. E eu acho que o que a EAD tem feito é... ela evidencia os nossos problemas, as nossas falhas como professores. porque aquilo que eu fazia na minha sala de aula presencial com os meus alunos e que acontecia ali e momentos depois a gente já não tinha mais histórico, agora fica ali registrado na sala de aula todas as nossas limitações. E isso evidencia. E eu acho que a educação à distância tem esse papel, acho importante, de nos ajudar a repensar a educação presencial. E, assim, nesse aspecto, pensando na questão da doutoria, eu acho que um ponto de partida seria a gente... E aí, de repente, eu acho que eu vou ser contrário a uma coisa que você falou, eu acho que nós não deveríamos ter tutor e professor. Eu acho que nós deveríamos ter professores somente, entendeu? Nós temos hoje um papel de tutor que não só pela questão salarial, mas ele é olhado menor. Ele é visto de maneira menor do que um professor. Ele vira apêndice de um professor sempre. Quem pensa, na verdade, parece que quem está pensando é o professor. e eu acho que isso é totalmente equivocado, porque nós temos esse profissional tutor, que são, pelo menos aqui no Instituto Federal, eles são excelentes, e eu posso dizer, porque eu já fui coordenador de curso à distância, ele é pormenorizado. Ele não tem autonomia para poder fazer as coisas. Nós temos aí uma oferta cinco turmas simultâneas ocorrendo. Quem pensou para as cinco turmas foi um professor, e o tutor enxerga, de repente, as particularidades do aluno dele, e ele não tem autonomia para poder mexer naquilo que foi pensado anteriormente. Então, assim, eu defendo uma equipe. Eu acho que a gente precisa trabalhar, aprender a trabalhar em equipe. Mas eu defendo a autonomia do tutor, e aí entender esse tutor como professor, entendeu? Para poder atuar ali. Mas, assim, acho que não é contrário. O que eu estou colocando é que acho que ele faz uma função docente e que ele deve ser considerado como um docente. Claro, na educação à distância, nós temos, muitas vezes, muitos alunos, um professor não dá conta, e tem que trabalhar em parceria. Então, isso... A questão é essa, uma coisa que eu sempre fui contrária é entender a educação à distância como um simples massificador da educação. Eu vou fazer à distância porque ao invés de atender a 30, aqui eu posso atender 150 ao mesmo tempo. Eu acho que não pode. Um professor não consegue atender 150 alunos. E aí, para mim, deveriam ter, então, cinco professores atuando em equipe e não um professor coordenando uma equipe que continua sendo visto como menor. Então, assim, a minha defesa seria essa, de pensar dessa maneira. Eu acho que é excelente. O que é contrário às nossas políticas. porque a ideia é que nós brigamos muito para conseguir ter um professor para cada 100 alunos, porque um modelo é um para 300. E tutores, então, nós conseguimos mais porque ganha menos. Na verdade, é por isso. Então, o que tem acontecido é que os nossos modelos de educação à distância têm sido pautados pelo financiamento. Nós não conseguimos fazer um curso interativo com essas características que falamos se nós não conseguimos vencer esse modelo de um professor para 300 alunos. Então, acho que essa ideia tem que ser levada adiante e muito discutida porque não é, em termos de panorama, principalmente de universidade aberta, não é o que está se conformando para nós. Bom, encerro, parabenizo de novo, mas eu quero dizer que as meninas aqui estão pensando neste modelo de educação à distância para institucionalizar no IFES. Acho que isso é um bom caminho. Acho que é ótimo e elas vão ter uma luta forte pela frente. Talvez no IFES consiga ter mais facilidade. Até há pouco tempo atrás, até começar a Universidade Aberta do Brasil, até 2003, 2004, nós só fazíamos educação à distância com professores. Não existia ainda a figura do tutor. Depois é que ela começou a existir pelas questões de apoio, de equipe, de muitas vagas, para nós darmos conta. Mas eu acho que é uma polêmica, alguma coisa que ainda tem muito que ser discutida. E acho que os tutores também têm que se manifestar e a gente tem que fazer uma discussão muito grande. Eu não coloco nem que eu tenha razão, porque eu acho que tem tantos prós e contas que a gente tem que discutir muito ainda. Infelizmente, a gente tem que encerrar por aqui. Se deixasse o debate, acho que viria muito mais tempo. Agora que a gente ia começar a discutir a tutoria. A gente agradece muito a professora Rosane Aragon pela sua palestra, pela sua participação. Também a vocês que estão presentes aqui. Muito obrigado. E antes de a gente passar para as dicas do almoço, eu queria pedir para a professora Rosane levantar um pouquinho. Para ela receber o nosso agradecimento. Foi muito gratificante. Muito obrigado, professora.